Música Oi suas lindas, tudo bem? Hoje cheguei toda trabalhada na beleza, no carnaval, na maravilhosidade, no glitter, na purpurina das fadas Por que amiga? Hoje é mais um vídeo da série de carnaval Eu espero muito que vocês estejam curtindo essa sequência de vídeos aqui do canal De opções de maquiagem pra você usar no carnaval E a de hoje não foi diferente Ensinei boa parte das coisas com produtos baratinhos Esses adereços, gente, foi 2 reais cada borboleta Então por favor amiga, não tem desculpa pra sair linda, maravilhosa e gata nesse carnaval E se você já gostou do resultado dessa maquiagem Clica pra mim no gostei aqui embaixo E se inscreve no canal Do ladinho do botão de inscrever se tem um sininho Clica lá que todos os vídeos que eu postar aqui no canal Você vai receber em primeiríssima mão, amiga O YouTube vai mandar mensagem lá pra você E você já corre Clica E vai me assistir, tá? Se você quer aprender como fazer essa maquiagem É só continuar assistindo o vídeo Bom galera, então vamos começar a nos transformar em uma fada Pra maquiagem de hoje Eu vou usar uma paleta que ela já apareceu aqui em outros tutoriais Ela não é tão baratinha quanto as paletas que normalmente eu trago pras maquiagens de carnaval Mas ela é muito boa E com a pigmentação dela, gente Só tem ela Só da ela Que é a paleta da Mariana Saad Eu vou começar com a Soft Brown Que é o marrom mais clarinho E vou aplicar ela no meu côncavo Eu não tô com primer, eu não tô com nada, tá? E ela é muito pigmentada E agora eu vou pegar a sombra Dark Brown Que é esse marrom aqui da ponta E vou aplicar ele em toda a minha pálpebra Deixando livre somente o cantinho interno E agora volta com o pincel de fumar Mãozinha no final do pincel E esfuma pra que essa sombra não fique marcada Agora eu vou aplicar a sombra com essa rosa aqui Ela vai servir de base pra um glitter que eu quero usar Agora eu vou pegar a sombra cristal E vou aplicar abaixo da minha sobrancelha E aqui no cantinho interno Novamente eu vou pegar a Dark Brown E vou aplicar aqui embaixo nos cílios inferiores Vou pegar a sombra preta E vou aplicar em cima desse marrom E no cantinho externo Indo um pouquinho pra dentro Se você for usar essa paleta Cuidado, ela é muito pigmentada Pode estragar a tua maquiagem, tá? Então vai com calma Vai construindo a cor Se não tá tão preto Bota mais um pouco Mas não pega muita sombra E tasca no olho não, hein? Pelo amor de Deus E agora eu vou usar cola pra glitter E um glitter lilás E essa cola que eu tô usando é da Zanf O glitter que caiu A gente vai varrer ele pra fora do rosto Porque como a pele tá bem seladinha com pó A gente consegue fazer isso E agora eu vou usar um delineador Não precisa ser de gatinho, tá, amiga? Tô salvando você nessa maquiagem Porque ele vai ficar escondido Então faz um delineado aí Simples Pra tudo certo E nesse meu delineador Eu tenho um delineador com glitter Aqui na outra ponta Que é um glitter azul Eu vou aplicar ele aqui embaixo No cantinho interno Indo pra fora E agora Máscara de cílios E depois a gente vai aplicar Os cílios postiços E eu vou pegar, gente Pedrinha de unha Eu vou fazer várias bolinhas Aqui próximas Da minha sobrancelha Agora bora finalizar essa pele Antes da gente fazer Esse acabamento de finais Eu vou usar de contorno Trio da Boca Rosa Que vocês já sabem Uso sempre Figurinha repetida aqui no canal, né? Eu vou usar o do meio Pro contorno do rosto E esse daqui Pro contorno do nariz Se você ainda não sabe Como fazer o contorno Nesse rosto, amiga É porque você não tá assistindo meus vídeos Então eu vou deixar o link aqui Depois que vai acabar esse vídeo Você vai lá E assiste o outro, hein? Blush Ele é bem rosinha E de iluminador eu vou usar o da Bruna Tavares Que é o Golden Ele é bem douradinho Gente, não economiza no iluminador Taca Taca com vontade Fica bem brilhosa Porque no carnaval Amiga, a gente pote tudo Agora eu vou fazer uma mágica E vou aparecer aqui com outra roupa Porque com essa roupa toda fechada É que a gente não vai curtir o carnaval, né? O principal adereço A nossa fantasia de fada Será as borboletas Eu comprei essa borboleta No calçadão de Campo Grande Todo vídeo eu falo Que uma coisa de Campo Grande, né, gente? Mas eu amo aquele lugar Tem tudo que você possa imaginar Que você precisa Que você não precisa Por um preço muito bom Eu comprei essa borboleta Nessas lojas xingling, sabe? Que vende flor artificial E a gente vai pegar ela E vai cortar a zinha dela Ai que dó E com a nossa zinha em mão Vamos pegar a cola Pra cílios postiços E passar nela Gente, não fica com medo não Passa com vontade, tá? Pra ela não despiancar Pra ela não cair Eu vou fazer sardas fake Eu vou pegar a cola E eu comprei um glitter Que ele é maior Ele é um flocado E daí eu vou passar a cola Não, a gente vai usar a cola de cílios mesmo Porque eu acho que vai ser mais prático Agora, pros lábios Eu vou aplicar um lip tint Porque, miga, carnaval e batom não combina E agora eu vou aplicar um gloss por cima Gloss que é permitido, vai Esse daqui é da Boca Rosa O Avril E ele tem os brilhos Um reflexo azul Eu acho que vai ficar super bonito Ih, gente, eu não tô satisfeita com o tanto que eu tô chamativa nessa fantasia Eu quero brilhar mais Eu comprei um adereço Esse daqui é de seio Muito importante Uma coisa que eu já ia me esquecendo Não vou aplicar aqui porque eu vou ficar em casa Mas, amiga, pelo amor de Deus Quando você for colocar esses adereços Passa protetor solar antes No carnaval passado Eu fiquei com a marca De todas as pedrinhas que eu usei E nem era o grande assim Era pequenininha Então, amiga, pelo amor de Deus Passa protetor antes Pra emborboletar o nosso cabelo também Eu vou pegar grampo Grampo de cabelo simples Que vocês compram em farmácia E vou pegar a bundinha da nossa borboleta E vou passar ela no grampo Dessa forma aqui E daí ela fica uma pregadeira E você pode encaixar no seu cabelo Do jeito que você quiser Então é isso, meninas Esse é o resultado final da nossa make de fada Espero muito que vocês tenham gostado de mais essa opção Eu fiz com muito carinho pra vocês Se você reproduzir essa maquiagem Me manda lá no Instagram Eu vou deixar o meu arroba aqui passando na tela Me manda lá, gente Eu vou amar, dar like Curtir, compartilhar A sua foto Sua maquiagem inspirada Na que eu ensinei aqui no canal Tá bom? Um beijo E até a próxima Tchau Tchau Tchau.